Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aí, dessa vez com um assunto super em pauta aí, a execução do brasileiro Marco Archa Cardoso Moreira, que foi condenado à morte por tráfico de droga pelas autoridades da Indonésia. É isso aí galera. O crime não compensa, o cara fez muita grana, o cara ostentou aí, andou de carrões, comprou apartamentos aí em lugares paradisíacos como Havaí, Bali, Holanda. Teve oportunidade aí de conhecer muitos lugares ao redor do mundo, mas infelizmente a casa caiu e o cara foi preso lá em 2003 por tráfico de drogas, num flagrante assim cinematográfico. O cara estava levando cocaína dentro dos tubos da Asa Delta. Um policial desconfiou da cor do tubo no raio-x, perguntou por que estava escuro, ele afirmou que era de fibra de carbono, o cara não se convenceu, bateu no tubo, um fez tintinho, o outro fez tom-tom e o maluco entrou pelo cano. No momento em que os policiais foram atrás de ferramentas, o cara simplesmente se esgueirou no meio dos passageiros e conseguiu fugir. Passou 15 dias fugindo lá nas ilhas da Indonésia, até ser pego no 15º dia e julgado e condenado à morte. Todo mundo deve estar se perguntando, mas como é que é isso? Como é que funciona esse negócio aí de fuzilamento? Como é que é? É meio cruel isso, né? Como é que funciona isso? Como é que a coisa acontece? Eu botei mais ou menos aí um gráfico que eu encontrei na internet e é o seguinte, primeiro o detento é levado da prisão até o local de execução. Ele pode estar acompanhado de um líder espiritual ou de seu advogado. Então o detento é encapuzado, tem as mãos e os pés amarrados a um tronco, como você está vendo aí na foto, e pode ficar em pé, sentado ou ajoelhado. Um grupo de policiais de um destacamento de elite da polícia da Indonésia, formado por 12 pessoas, se posiciona a uma distância de 5 a 10 metros do detento. Apenas 3 das 12 armas são carregadas com balas de verdade, de maneira que os atiradores não saibam quem deu o tiro fatal. Com uma espada, o líder do destacamento dá ordem para o pelotão atirar. Um médico atesta se o detento morreu. Se o condenado ainda estiver vivo, leva um tiro na cabeça, pouco abaixo da orelha. O corpo pode ser transladado ao país de origem, caso o executado seja estrangeiro. Bom galera, é isso aí. Essa é a missão de hoje. Passar para você aí como é que a coisa acontece nesses países aí que adotam o fuzilamento como pena de morte. E também dizer que o crime não compensa. Não vou terminar dizendo se está certo ou se está errado. Cada um acredita no Deus que quiser, na justiça que quiser. Enfim, eu só queria, a título de curiosidade, trazer a informação de como eles realizam a execução de um condenado por fuzilamento. Certo? Eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que o que ele devia já foi pago, ponto final. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo. Dessa forma, espero poder contar com o seu like, seu favorito aí para ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal aí para ficar por dentro de todo e qualquer conteúdo e não perder absolutamente nada. E participe sempre aí deixando dicas, sugestões, críticas, porque aqui quem faz a diferença é você. Fiquem todos com Deus aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.